Entre as propostas do Governo Federal para a reforma tributária está a taxação de livros. De acordo com o documento divulgado pela Receita Federal, os livros podem ser taxados porque não são consumidos pelas classes mais pobres. O documento da Receita provocou a reação de parlamentares e de vários setores da sociedade. Eles se reuniram com representantes do Governo para discutir o tema em audiência pública da Comissão de Educação. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública virtual da Comissão de Educação, atendendo ao requerimento número 66 de 2021 de minha autoria e de outros deputados, entre eles a Fernanda Milchiona, que é a presidente da nossa frente, parlamentar do livro e da leitura, que teve a iniciativa de convocar esse espaço, também subscrito pela deputada Rosa Neide, membro da Comissão de Educação. É um prazer estar aqui, especialmente na Comissão de Educação, que tem sido palco de discussões muito importantes. O Programa Nacional do Livro e do Material Didático é o maior programa, a maior ação de distribuição de livros do nosso país, e talvez seja uma das maiores políticas de livros do planeta, sendo com certeza maior no que confere com a escolha pela escola do material que vai ser usado e na forma democrática com que isso acontece. Um breve comentário sobre o PL que foi encaminhado, o projeto de lei, ele visa substituir o PIS e a COFINS e instituir uma contribuição sobre valor agregado efetivamente nos moldes dos mais modernos, mais modernos que existem em IVA no mundo inteiro. Com uma base mais ampla, todo mundo pode pagar, fazer o seu pagamento no menor valor. Nós temos maior transparência na cobrança de tributo. Eu sou Júlia Bortolani, uma das criadoras da Petistão, que já alcançou mais de 1 milhão e 400 mil assinaturas contra a taxação de livros. Para ser mais clara, eu represento mais de 1 milhão e 400 mil brasileiros. A minha voz aqui fala por eles e por muitos outros que, embora não tenham assinado a petição, são contra essa proposta. Me entristece ver que o país de Jorge Amado, como foi colocado anteriormente, Monteiro Lobato, Clarice Lispector, Maurício de Souza, Carolina Maria de Jesus e outros incríveis e maravilhosos autores, recusa-se a taxar grandes fortunas, mas deseja tributar livros. A minha presença hoje nessa audiência desfaz o discurso de que o pobre não lê. Além de abusiva, a taxação do livro vai restringir a compra pelas bibliotecas comunitárias, pelas bibliotecas públicas e pelas bibliotecas escolares. A gente entende que benefícios, as camadas mais pobres da população, devem ser realizados pela sistemática orçamentária, ela é muito mais efetiva. Você faz uma política visando essas pessoas que não têm recursos exatamente para propiciar esse seu desenvolvimento. Então, essas políticas podem ser de cunho educacional, podem ser de saúde, podem ser os seus vários aspectos da vida dessas pessoas, para os quais o Estado tem o dever de agir, o dever de atuar em seu benefício. Poucas vezes o livro foi tão atacado na história recente do Brasil. Talvez, na história recente, seja o maior ataque dos últimos 30 anos. A gente tem uma dívida histórica do Estado, como Estado, com o povo brasileiro, no que diz respeito ao livre leitura. O sistema de Conselho Federal de Biblioteconomia, Conselho Regional de Biblioteconomia, aqui se declara completamente contra a taxação do livro. E no país que nós vivemos, vejam vocês, onde baixam o tributo para os planos de saúde, baixam o tributo para os bancos, ou seja, instituições de operações financeiras, que ganham bastante dinheiro e querem tributar o livro. É um absurdo. Se cria uma falsa dicotomia aí entre se tributar o livro, parece que está se tributando o livro e afastando a possibilidade da pessoa mais pobre adquirir. Não. A pessoa mais pobre pode adquirir em duas maneiras. Primeiramente, com base naquelas questões referentes à gratuidade do material didático. E aí, na gratuidade do material didático, se pode colocar uma miríade de questões de política em que você pode agregar obras importantes nesse material que está sendo fornecido aos alunos e pessoas que dele dependem. E, em segundo lugar, dar a quem precisa. Então, se eu tenho uma renda que é superior a X salários mínimos, a 20, a 30, a 50 salários mínimos, não vejo porquê para um bem ou para outro bem, e não vemos porquê, essas pessoas têm que ser beneficiadas com alíquota zero. Porque elas têm condição de placar. Nesse documento recente da Receita, houve uma declaração de que a isenção tributária não teve nenhum efeito na redução do preço. Eu acho que os senhores deveriam ter pesquisado o trabalho que a FIP produziu durante 15 anos, e que a Nilce dá conta, de uma pesquisa chamada Produção e Vendas do Setor Historial Brasileiro. Ele demonstra, inequivocamente, e isso são preços corrigidos por inflação, que o preço do livro teve uma queda de 35%. E aqui nós estamos falando dos preços dos livros ao mercado em geral. Mas se nós separarmos os livros escolares dos livros de obras gerais, esse número em obras gerais chega a 45%. Sr. Marcos, esses cálculos nós recebemos de outros órgãos públicos, mas até a deputada Fernanda, não é importante passar essa informação, que nós já recebemos ordem do ministro Paulo Guedes, e a CBS, por isso que ela foi enviada também como projeto de lei, ou seja, ela ainda está passiva de discussão, ou seja, alguns órgãos têm encaminhado, de outros setores, têm encaminhado novos dados para que nós possamos refazer os cálculos. Veja, eram mais de 100 regimes tributários, então nós não somos senhores da verdade. Essa discussão eu considero de tal importância para que nós não tenhamos uma barreira a mais aos nossos alunos, aos nossos profissionais, com relação à leitura e com relação ao livro. É inaceitável essa ideia de taxação de livros, e veja a contradição que é um governo que propõe liberar a taxação de importação de armas e, ao mesmo tempo, propõe a taxação dos livros. Veja a que ponto nós chegamos. A nossa preocupação é sempre pelos vulneráveis, tanto é que também o doutor Fernando falou que outras políticas públicas podem e devem ser implementadas nesse sentido. se na área da tributação, na questão da tributação, nós temos essa questão que poderá, como disse, pode ser revista, e a depender dessa troca de dados que nós esperamos que ocorra, mas outras políticas públicas também podem ser efetuadas, podem ser implantadas no sentido de, na proteção dos vulneráveis, como outras medidas nós temos acompanhado, o próprio governo tem apoiado, e o Congresso Nacional tem apoiado também essas medidas visando mais vulneráveis, especialmente nessa crise que nós estamos passando. Quero agradecer a presença de todos, todas e todes na audiência de hoje. Hashtag Defendo o Livro. Um abraço. Do declaro por encerrada a presente reunião. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.